Children of Mana é o sexto jogo da franquia Mana, é mais um RPG de ação na série. Ele foi lançado para o Nintendo DS em 2006 e mudou a fórmula que estávamos acostumados a ver a série. Eu finalizei o jogo pela primeira vez e agora vim aqui comentar em mais detalhes sobre ele. Esse é o quinto vídeo da nossa maratona da franquia e para acompanhar mais conteúdo desse estilo, focados em RPGs, se inscrevam no canal. Children of Mana foi lançado em março de 2006 no Japão e em outubro de 2006 nas Américas, também saindo nas outras regiões logo em seguida. Foi um ano em que a Square, de forma bizarra, lançou dois jogos da série Mana no mesmo ano. Nós vamos comentar do outro em outro vídeo. Em 2003, a Square iniciou uma estratégia de polimorfismo com suas franquias. A ideia era dar diversas formas às suas principais séries, lançando elas em diferentes consoles com diferentes propostas. Por exemplo, nessa época, nós tivemos o Final Fantasy X-2, Final Fantasy Tactics Advance e Final Fantasy Crystal Chronicles, todos lançados no mesmo ano. Era o início de uma enxurrada de spin-offs da Square e também de versões para mobile, com o principal exemplo sendo a compilação do universo Final Fantasy VII, sendo iniciada com o Ever Crisis. No meio dessa estratégia, a minha querida franquia Mana foi talvez a mais prejudicada, como veremos ao longo dos próximos três jogos, começando por esse aqui. O Children of Mana foi desenvolvido pela Nex Entertainment, estúdio que antes havia sido responsável pelos jogos Shining Soul 1 e 2, dois spin-offs da franquia Shining Force, que saíram para o Game Boy Advance e eram Dungeon Crawlers, e eles também ajudaram no desenvolvimento do Shining Tears, que saiu para o PlayStation 2 em 2004. O estúdio fez o Children of Mana em parceria com a Square Enix. O designer do projeto foi mais uma vez Koichi Ishi, o criador da série Mana. A ideia iniciou com o objetivo de ser um RPG de ação divertido para todo mundo, para aproveitar as características e o sucesso do Nintendo DS. O ponto principal dessa ideia era criar uma verdadeira experiência multiplayer que pudesse ser implementada ao longo de toda a campanha. O Koichi cita que buscava aquela sensação de diversão caótica nessas sessões multiplayer com a forma que o Children of Mana foi estruturado. Bom, talvez o resultado era o que ele queria, pois eu acho a proposta ruim, e o resultado é apenas a execução dessa ideia. Children of Mana é um RPG de ação hack and slash com progressão Dungeon Crawler. Não é um RPG contínuo, com o player vivendo uma aventura. São missões segmentadas em que o protagonista viaja até uma área, onde vai passar por dungeons infestadas por inimigos que possuem diversos andares. Ao fim da missão, o player recebe uma tela com informações como tempo que levou para finalizar, quantos baús pegou e coisas do tipo, e uma recompensa final baseada na sua performance. Depois disso, o personagem retorna para o vilarejo inicial, que funciona como uma forma de hub. É tipo a estrutura de um Monster Hunter, para usar um exemplo mais popular. Vai existir um quadro de missões opcionais, além de alguns personagens do vilarejo pedirem favores, mas o jogo é todo segmentado assim. Diálogos no vilarejo, a história avança, uma dungeon acontece, uma coisa separada da outra, e assim o jogo vai progredindo. Nas dungeons, é possível chamar os amigos online para que seja usado um co-op de até 4 players. Eu joguei o jogo todo solo, pois estamos em 2024, 18 anos depois do lançamento inicial, mas eu sempre jogo todo jogo solo mesmo, e dou a minha opinião baseada nessa experiência mesmo. Eu joguei até o Monster Hunter World 99% do tempo solo, sendo que eu comprei no lançamento e tinha milhares de pessoas jogando. Enfim, o Children of Mana tem talvez os melhores controles e o combate mais fluido que a franquia Mana já teve, mas ele faz isso em um dungeon crawler que infesta o cenário de inimigos. Se torna um hack and slash quase que Dynasty Waters em certos momentos, o que torna a progressão muito repetitiva e monótona. A variação de inimigos ao longo do jogo pelo menos é boa, e o design dos monstros é um absurdo, quem já viu meus outros vídeos sabe que eu sou fã. Mas algumas dungeons acabam se estendendo muito por conta de todos esses elementos. A trilha sonora é sensacional, apesar de não atingir o nível das melhores da franquia, isso não é um demérito, pois são algumas das melhores de todos os tempos. O visual mantém o estilo humana, agora no Nintendo DS, e a segunda tela é muito útil, com o mapa e as informações necessárias para o player progredir. O jogo tem muitas coisas boas, mas tudo isso fica arrastado dentro dessa proposta de dungeon crawler multiplayer. E aí tem a parcela da história. No início o player vai escolher um entre quatro protagonistas distintos, o que me deixou bem animado quando eu vi, antes de eu perceber a estrutura que o jogo tinha. Eu escolhi o mais tradicional, já que eu tava jogando pra fazer um review aqui na maratona. O Tilden of Mana se passa antes de todos os outros títulos da franquia. Ele conta a história de como a ilha de Ilusia era no passado, porque ela virou esse local que fica escondido e tudo mais. Ele traz uma perspectiva de um momento em que a espada de Mana, e a Mana em si, ficaram divididas, uma lutando contra a outra, até rolar algumas interferências pro santuário encontrar o seu equilíbrio ali e iniciar o ciclo das filhas de Mana, o uso das sementes que a gente conhece e tudo mais. Os oito elementais tradicionais retornam, o sistema de armas também, mas é reduzido pra apenas quatro opções, espada, malho, martelo e arco e flecha. Cada um vai ser usado em uma das lutas contra chefes e interações específicas ao longo do cenário, com o martelo quebrando objetos maiores, o malho podendo puxar itens à distância e por aí vai. O balanceamento é muito melhor do que no jogo anterior, o Sword of Mana. Os inimigos não são tão frustrantes e os chefes não são tão frágeis, mas eles ainda são a parcela mais tranquila do jogo. Mas voltando pra parcela do encaixe do jogo na história, a ideia deles era conectar mais os jogos da franquia. E o principal aliado ao Children of Mana seria o Dawn of Mana, que vai preencher outro espaço nessa timeline e é o jogo de Playstation 2 lançado naquele mesmo ano que eu vou comentar em outro vídeo. O jogo tem algumas cutscenes em 2D bem legais e muito bonitas, nos diálogos o jogo coloca os sprites dos personagens na tela, que são muito bem desenhados, e a fluidez do gameplay no geral é muito melhor, não tem animação pra abrir baú que toda hora interrompe a progressão. Tu prepara os equipamentos antes de ir pra dungeon também, e depois que tiver lá dentro não mexe mais no menu, tudo bem separado pra dar um ritmo legal pra a ação. O problema é a estrutura que eu já critiquei, aí também tem a questão de que agora as magias são espécies de invocação que atrasam o uso delas, e a história é totalmente genérica e descartável. Eu nunca vi uma história ser bem contada em um jogo com esse estilo de gameplay e progressão. Eu nunca sinto que eu tô em uma aventura. Toda hora voltando pra Hub, indo fazer missões que são bem parecidas com as que eu já fiz, ou até mesmo repetir algumas áreas pra poder completar alguma sidequests. Sem falar que alguns baús são muito chatos pra alcançar, eu diria até injustos em certos locais. Os itens também entram nesse aspecto de serem mais divididos, o player pode comprar no vilarejo, os itens de cura necessários, e após cada missão o personagem recupera tudo. Bem tranquilo essa questão. Algo que eu gostei nessa escolha, por tentar algo divertido e caótico, que os desenvolvedores citaram, é que o jogo tem um sistema dos personagens serem arremessados pelo cenário, incluindo o player. Dá pra bater em um inimigo com um martelo, e o cenário se torna uma mesa de sinuca, ou um pinball. É muito bom, mas às vezes pode ser pro negativo também. Children of Mana vendeu 100 mil cópias nos três primeiros dias no Japão, o que foi considerado abaixo das expectativas, o jogo atingiu a marca das 281 mil cópias no Japão até o final do ano. Children of Mana recebeu reviews bem mesclados, com notas variando entre 58 e 90 de 100. A média dos 34 reviews feitos foi de 65 de 100, várias análises dizendo que o que salva o jogo é a beleza do visual e das animações. A repetição do gameplay com a história clichê foram as principais críticas, alegando que o jogo se torna monótono. Um dos reviews cita que apesar de vários bons elementos, o resultado falha em atingir o seu potencial, o que é basicamente o resumo do que eu falei sobre a minha experiência, ou é mais ou menos o que eu quis dizer pelo menos. A GameSpot deu nota 58 de 100, a IGN deu nota 8 de 10, a Eurogamer deu nota 6 de 10, e a Famitsu deu nota 36 de 40. É uma loucura, Famitsu dá a maior nota da franquia até o momento pra esse jogo, me incomoda. E dá pra ver, na variação dos reviews, o quanto a repetição incomodava ou não, e o quanto o multiplayer, a apresentação, salvou o jogo ou não. Children of Mana não foi premiado em nada, e foi o primeiro passo pra o que seria, por um bom tempo, o fim da franquia. Children of Mana é uma das maiores misturas que eu já vi, de elementos muito bons com ideias muito burras. Eu adorei a fluidez do gameplay, mas ele me cansou pela forma que foi estruturado, eu adorei a trilha sonora e o visual, mas a história sem inspiração me fez não se importar com o que eu tava vendo. No fim das contas, foi uma experiência ok, não me arrependo de ter jogado, demorei apenas cerca de 10 horas, e minha nota final é 6 de 10. e minha nota final é 6 de 10.